Música Alunos do Colégio Sinaldo ao Progresso de Montenegro conheceram o projeto O Mundo Aquático Invade a Sua Escola. Quem explica os objetivos da atividade é o dono da coleção de peças marinhas, Vicente Mário Castilho. Essa coleção começou para quem está nos Estados Unidos. Eu comecei a colecionar uma coleção de conchas, certo? Quando eu fui para o Brasil, aqui em São Paulo, no Play Center, tinha a sua devalheia hórica e golfinhos. E esses animais consumiam 700 quilos de peixe por dia. Então, em função disso, tem muitos peixes que não se comem. Peixe de lua não se come, é venenoso, certo? Baiacu não se come, é venenoso. E isso se joga fora. Aí eu comecei a comprar e mandar empalhar. E aí foi juntando, juntando. E faz oito anos que essa coleção foi virou um museu itinerante. Então, aqui no Sinodal, foi o seguinte, nós trabalhamos aqui em Parisinópolis. Então, a professora de biologia viu isso e nos procurou até na PUC, certo? Porque não pensava que era uma coleção particular. E nos contrataram para virar isso aqui. O museu, hoje em dia, não se tem muito museu de ciências naturais. Então, o pessoal não tem esse costume de preservar e tudo isso. Então, você vai na praia, por exemplo, uma fralda descartável, dura 450 anos. Mas o que faz uma mãe? Faz um buraquinho, enterra na areia, às vezes, de noite vem a marea, sobe e puxa para o mar. E hoje em dia, os animais podem encontrar tarugas, pinguins, estão comendo muito lixo. Temos um abain, um biólogo que está estudando albatros. E eu veia que muitos filhotes morriam. E o que aconteceu? Abriu um e encontrou garrafas. Também garrafas de peixe, sacolas, isqueiro. Então, você tenta que as pessoas cuidem um pouco mais da natureza. A mostra faz parte da semana literária promovida pela escola. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso.